Oi! E no vídeo de hoje, estamos com a Isabela. Oi, Isabela! Oi, Bananinha! Tá tudo bem com você? Tudo! Que legal! Você tem pergunta pra mim hoje? Hoje eu vim fazer uma pergunta muito legal! Nossa! Pode perguntar, pode perguntar! Quem foi que levou os animais para a Arca? Quem levou os animais para a Arca? Deixa eu pensar! Ah! Foi Moisés? Não! Não? Não! Vou pensar mais um pouco! Ah! Já sei! Foi João Zubé? Não! Também não! Vou pensar mais um pouco! Já sei! Foi Davi? Não! Também não! Ah! Foi o Golias! Aquele gigante Golias! Golias! Foi ele mesmo! Também não! Também não? Não! 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 É! Quem que foi então? Noé! Noé! Nossa! Mas espera! Ele levou os animais para a Arca? Levou? Sim! Ele esqueceu de mim? Ele esqueceu de mim? Noé! Volta aqui! Volta aqui, Noé! É, 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 é